Fala pessoal, seja bem vindo ao canal da Mix Macro, loja de ferragens aqui em Interlagos Você que é da região sul, o pessoal está vindo muito atrás, trazendo as cadeiras para a gente substituir a rodinha da cadeira de escritório, a cadeira giratória de escritório Então se você é da zona sul, está com dificuldade de fazer essa troca, não está conseguindo trocar Pode vir com a cadeira até aqui, pode trazer a cadeira A gente faz essa troca para você sem custo nenhum Porque existem pinos diferentes, como a gente já tem um vídeo no canal mostrando a diferença entre os rodízios Vocês podem observar que os pinos são diferentes Um tem esse anel de travamento e o outro é uma bucha O tamanho é igual, então eles confundem muito Está na hora de comprar, de repente você compra na internet E o encaixe é diferente Então a gente está atendendo bastante pessoas que estão trazendo as cadeiras aqui A gente está fazendo essa troca, o pessoal de estética também vieram com o aparelho para fazer a substituição Não estavam encontrando pela marca do aparelho, então eles trouxeram até aqui E a gente fez essa troca, essa substituição aqui mesmo Então se você tem aí, maca, que usa esse modelo de rodízio Que as macas aí de massagem, o pessoal que faz atendimento residencial, atende em casa A gente também tem essa linha dos rodízios aí para maca Você pode substituir esses modelos de nylon Por modelos ou rodízio de gel Você pode estar colocando Dependendo da fixação Porque tem placas pequenas E você troca aí colocando um rodízio mais resistente do que esse Que normalmente vem original aí da maca Então a gente aqui atende aí a todos vocês Pode trazer aí a cadeira ou o carrinho de carga Também a gente faz essa troca Aqui é o carrinho de feira Esse daqui serve aí para a cadeira de roda Então se você não está encontrando aquele pneu com câmera E está furado Não está conseguindo aí se movimentar com a cadeira de roda Pode vir aqui também, a gente troca para você Porque a gente também vai ter dois eixos A gente tem esse mais grosso E tem um eixo mais fino Então tem que vir com a cadeira Ou desmontar só o braço Só o suporte E trazer para nós Além de ter um outro modelo que é mais fino E esse daqui substitui muito bem aí A cadeira de roda A roda dianteira da cadeira de roda A gente já fez isso Nas lojas Tanto aqui quando a gente tinha outra loja Então a gente sempre está fazendo essas trocas para vocês Então podem estar vindo aqui na loja Conhecer aí a Mix Macro Além da linha de rodízios A gente tem corrediças, puxadores, dobradiças de armário A linha de ferragens para móveis Ferragens para marceneiro, para montador de móveis Tudo para móveis você vai encontrar aqui na loja A gente tem aí as ponteiras de cadeira Tem cavilhas Tem bastante miudeza para móveis Para você reformar e restaurar os seus móveis Então venha conhecer a loja Bucha, parafuso, cantoneira Suporte mão francesa Tudo isso você encontra aqui na Mix Macro O pistão As dobradiças de armário Dobradiça de pressão Dobradiça aí com De pressão com pistão também De amortecedor A gente tem o modelo reto De 26 O curvo de 26 A mesma coisa A de 35 A gente tem esse modelo aqui Que o braço é reto Então no caso da dobradiça E corrediça Essas corrediças de gaveta É bom vocês trazerem O tamanho E o modelo Para você levar certinho aí Do tamanho Da sua Gaveta E o tamanho da sua dobradiça Porque confundem muito aí O modelo Eles são bem parecidos Tá bom? Estamos aqui de segunda a sexta Das 8 às 18 Ao sábado Das 8 às 14 horas Tá? Avenida Nossa Senhora do Sabarato 3.100 Tá pertinho aqui Da Igreja Verde E perto do trevo Da Avenida Interlagos Então se você tá vindo Do Grajaú Tá vindo aqui Da região do Autódromo Subindo o sentido Shopping Interlagos Você vai entrar À sua direita Na Sabará Vai andar uns 300 400 metros Vai chegar na loja A gente tá Antes da Igreja Verde Se você vem do centro Você vai ter que descer Pegar a Sabará À sua direita Fazer o primeiro retorno E atravessar o trevo Aqui em sentido A Estrada do Alvarenga Mesma coisa 300 metros Vai estar chegando Aqui na loja Perto aí Da Igreja Verde Tá bom? Então precisou de rodas Rodígios pra cadeira Rodígios de maca Tá? De maca e de massagem Vem aqui na Mix Macro Que aqui você encontra Toda essa linha De rodas Rodígios E miudezas Pra sua casa A gente tem ferramentas Brocas Temos aí Bastantes produtos Aqui pra você Tá bom? Mix Macro Ferragens e ferramentas E aí E aí E aí Obrigado.